Olá pessoal, eu tenho para vocês, eu elaborei para você, você que quer aprender a tocar viola de ouvido, eu fiz um curso sem teoria, toda prática, todo em vídeo para você exercitar o teu ouvido, vai sair do zero, o iniciante pega do zero até o estampo harmônico, você vai tocar tudo que eu toco e vai tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa e tocar ela, o ouvido vai te dizer os acordes que ela pega, tá bom? Fora isso eu tenho também um curso que eu montei para vocês que tem 50 batidas e o shape de escala pentatônica para você ir praticando essa escala para futuramente fazer seus solos, fora isso eu tenho 50 pastas de música cifrada, cada pasta tem 30 músicas cifradas com vídeo de batida, cada pasta tem 30 músicas cifradas com vídeo de batida e tem 12 pastas com 60 músicas cifradas em vídeo de batida. Esse material você pode comprar só uma pasta ou só um curso, isso é muito barato, é o curso mais barato que existe, é o repertório mais barato que existe, esse repertório vai exercitar a tua mente e vai fazer a tua prática evoluir, tanto em batida como em acordes, e aí você juntando ao curso é o aprendizagem perfeito. Pega o número do meu zap e entra em contato, tudo funciona pelo zap, por favor, o número do meu zap está aqui para informações desse material e não para receber vídeos ou fotozinhas ou coisas da internet, aí não dá, eu não dou conta de responder, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas, vou deixar hoje para vocês o sucesso lindo do cantor e compositor Nando Cordel, regravado aí por muita gente, Leandro Leonardo e mais porções de pessoas regravaram essa música, é um grande sucesso, e até hoje se regravar ela é sucesso de novo, porque é linda essa canção, e eu vou deixar aqui para vocês... Diz pra mim, o que fazer, para te conquistar, te perseguo em qualquer lugar, Diz pra mim, que caminho eu tenho que seguir, pra falar do meu imenso amor, e parar de sofrimento, O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito, a gente sonha, a gente busca o infinito, se sente leve, tem vontade de voar, eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração, E eu queria dividir contigo, essa emoção, com toda a força do meu peito, nem te falar... Te amo, 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 te amo Te persego em qualquer lugar Mas mora no meu pensamento Diz pra mim Que caminho eu tenho que seguir Pra falar Eu mesmo, amor E parar de sofrer O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente alegre, tem vontade de voar Eu te confundo Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção Com toda a força do meu peito Vou ver te falar Te amo 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 O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente alegre, tem vontade de voar O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente alegre, tem vontade de voar Eu te procuro Eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção Com toda a força do meu peito Vou ver te falar Eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração Eu queria dividir contigo essa emoção Com toda a força do meu peito Vou ver te falar Te amo 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 É isso aí pessoal Se você gostou dessa canção Deixe aí seus likes Se inscreva Compartilhe Fiz um tom aqui que ficou um pouco embaixo Mas ficou legal Tá bom? Dá pra você entender realmente Que a canção é linda É maravilhosa Isso eu tenho certeza Agora Você vai deixar os seus likes Vai se inscrever Compartilhar o vídeo Se você tiver gostado Da interpretação Que deixei aqui pra vocês Fiz ela em ritmo de seresta Ficou linda Uma canção muito bonita Que é uma canção Que não passa Valeu gente Um abraço pra todos vocês Tchau 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 Tchau